Bota a mão no joelho e empina o bumbum Então empina que eu quero ver Bota a mão no joelho e empina o bumbum Quarto de pegada Bota a mão no joelho e empina o bumbum Bota a mão no joelho e empina o bumbum Menino eu vou fazer do jeito que cê gosta Vou te pegar de frente, do lado e de costa Menino eu vou fazer do jeito diferente O swing baiano e pega tá potente Menino eu vou fazer do jeito que cê gosta Vou te pegar de frente, do lado e de costa Menino eu vou fazer do jeito diferente O swing baiano vai Bota a mão no joelho e pina o bubu Bota a mão no joelho e pina o bubu Bota a mão no joelho e pina o bubu Joga pra cima Bota a mão no joelho e pina o bubu Empina aí, empina que eu quero ver Quero ver se você tem coragem Menino eu vou fazer do jeito que você gosta Vou te pegar de frente, do lado e de costas Menino eu vou fazer do jeito diferente O swing baiano e pegada potente Menino eu vou fazer do jeito que você gosta Vou te pegar de frente, do lado e de costas Menino eu vou fazer do jeito diferente O swing baiano DJ Michael Jonathan Bota a mão no joelho e pina o bubu Ao vivo Bota a mão no joelho e pina o bubu Bota a mão no joelho e pina o bubu Então empina que eu quero ver Sei que você tem coragem Bota a mão no joelho e pina o bubu Bota a mão no joelho e pina o bubu Bota a mão no joelho e pina o bubu Bota a mão no joelho e pina o bubu E hoje tudo vai rolar E você vai tomar no chão Tome no chão Tome no chão Tome no chão Quebra, quebra Vai tomar no chão Tome no chão Tome no chão Tome no chão Tome no chão Vem, vem Eu só boto uma tarde Vem Que a fila anda E hoje não tem pra ninguém Vem, vem, vem Vou te bancar novinha Vem pro meu areia E hoje é tudo nosso E hoje não tem pra ninguém Aham, aham E é só o uísque, rédito Se quiser champanhe novinha Vem pra mim novinha Vem, vem, vem Daqui a pouco vai rolar o proibido E é tudo nosso E hoje tudo vai rolar E você vai tomar no chão Tome no chão Tome no chão Tome no chão Yeah, yeah Yeah, yeah Você vai tomar no chão Toma no chão Toma no chão Toma no chão Joga a mão pra cima DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Porto de Bregada, de Oliveira Produções A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Elas querem fumar no chão, hein? E você vai fumar no chão Vai, 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 traz mais um Vai, vai, balança, pô Vai, vai, joga pra cima As paredes se balançam O verão só combina com cervejão O suigão do quarto de Bregada O tava calor e a ceva gelou E ela foi lá no balcão Com a bandeja e a saia subiu E ela falou, agora é promoção Vem verão Vem verão A cadeira gostosa e com a cerveja na mão Vai, verão Vai, verão E vai servindo a galera e balançando o corpo Vem verão Vem verão, vem verão A cadeira gostosa e com a cerveja na mão Vai, verão Vai, verão Vai, verão E vai servindo a galera e balançando o popozão O verão, o cedezão, o suigão Tudo combina com o rão E o mulherão também Joga pra cima O tava calor e a ceva gelou E ela foi lá no balcão Com a bandeja e a saia subiu E ela falou, agora é promoção Vem verão Vem verão A cadeira gostosa e com a cerveja na mão Vai, verão Vai, verão DJ Michael Jonathan D. Gilberto Minas Gerais Vem verão Vem verão A cadeira gostosa e com a cerveja na mão Vai, verão Vai, verão E vai servindo a galera e balançando o popozão Todo mundo vai Todo mundo vai Vem verão Vem verão A notícia do verão Cadeira gostosa e com a cerveja Balançando o popozão Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista Erra a minha vida Arrocha Essa é pra comer água, meu parceiro Chora, paixão Porto de empregada Um dia meu coração só puxou por você Sem censar implorou o seu amor Doe a minha vida pra viver a sua Em troca Ganhei gratidão Só o tempo e eu Sabe o que é sofrer Ei, 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 ei Não adianta nem Vem bater com a porta da minha casa Pra tentar me convencer Eu não sou novela Pra lhe seguir Você merece o selo Depois que fui embora Quer seguir de mim Tá condenada a cem mil anos Se perdão Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista Erra a minha vida Arrocha Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista Erra a minha vida, pega o trem e chora Pega o trem e chora Um dia meu coração só pulsou por você Sem cessar implorou o seu amor Doei minha vida pra viver a sua Em troca ganhei gratidão Só o tempo e eu sábio quer sofrer Ei, 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 ei Não adianta nem vem bater com a porta da minha casa Pra tentar me convencer Eu não sou novela pra lhe seguir Você merece o cela Depois que fui embora Quer seguir de mim A condenada há cem mil anos Se perdão Desapega Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista Erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora Também fala de amor Quarto de empregada DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Senta, 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 senta Quer, 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 quer Aham, aham Chora pra cima Senta aqui no colinho de pai Vem, vem, vem Eu já separei, anotaricei Recebei o camarão Olhei para o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Prepara o chão Senta aqui, senta aqui No colinho de pai Senta aqui, senta aqui No colinho de pai Senta aqui, senta aqui Vem, 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 vem Senta aqui, senta aqui Vem, 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 vem Senta aqui, senta aqui No colinho de pai Senta aqui, senta aqui No colinho de pai Senta aqui, senta aqui No colinho de pai E já separei a nossa de fim, recebei o camarote Olhei para o carro que eu vou sair, vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani, convidei para zoar Prepara o shampoo e o litrão de um olhão Você tá aqui, você tá aqui, no colinho de pariu DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Você tá aqui, no colinho de pariu Você tá aqui, no colinho de pariu Você tá aqui, no colinho de pariu Que delícia! Porto de pregada Senta aqui, vai, vai! É do colinho de pariu De Oliveira, produção Porto de pregada Pra ter mulher tem que ter o din Sabe como é, né? Quem não tem o dor tem que ter o din Din, 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 din Ou pra pegar mulher tem que ter o din Quem não tem o dor tem que ter o din Din, 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 din Vai namorar bobo, vai namorar bobo Din, 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 din Oh, din, 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 din Mas quem não tem o dor tem que ter o din Din, 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 din Vou pra pegar mulher tem que ter o din DJ Michael Jonathan De Rio Bardo, Minas Gerais As favelas se balançam Din, 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 din Quem não tem o dor tem que ter o din Din, 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 din Ou pra pegar mulher tem que ter o din Joga pra cima Din, 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 din Eu disse quem não tem o dor Rapaz, que swing é esse? Vai Quem não tem o dor tem que ter o din Din, 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 din Oh, quem não tem o dor tem que ter o din Din, 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 din Eu disse pra pegar mulher tem que ter o din Oh, din, 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 din Ricardo e Rafael Moura que me ensinou a ser assim Então se liga no quarto de pregada E amigo você sincero na moral escute aí Vida de raparigueiro é sempre assim Oh, vi em 24 horas com a mão no coração Oh, medo que a outra vem arruma confusão Oh, se ela vier Eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai pegar os menino E não vai ser perdão E eu tô com medo Vai! A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro! Aqui tem uma sócia e meu dinheiro dá pra várias A 01 é de casa, a 02 é a da rua A 03, a 04, a 05 Vem, é, é, é Todas elas! E amigo você sincero na moral escute aí Vida de raparigueiro é sempre assim Oh, vi em 24 horas com a mão no coração Oh, medo que a outra vem arruma confusão Oh, se ela vier Eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai pegar os menino E não vai ser perdão E eu tô com medo Vai! A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro mesmo, rapaz A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, a 02 é a da rua DJ Michael Jonathan, a 02 é a da rua DJ Michael Jonathan, a 02 é a da rua E vivo com as duas Receba! Vai pagar pensão, rapaz Ha, 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 ha Corte de empregada Eu sou raparigueiro e vivo com as duas No passeio do maluco a dança é assim Esse swing tá gostoso e todo mundo quer fazer Aham, 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 aham E eu sou quarto de empregada, o swing pra você Aham, 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 aham Esse swing tá gostoso e eu tô trazendo Vem no passeio do maluco a dança é assim Esse swing tá gostoso e todo mundo quer fazer Aham, 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 aham E eu sou quarto de empregada, tô mostrando pra você Aham, 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 aham Esse swing tá gostoso e todo mundo quer fazer No passeio do maluco a dança é assim DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais No passeio do maluco a dança é assim As paredes se balançam Se ligue no balanço Estourado Corto de empregada Aqui as paredes se balançam Lá vem Olha a pepeca do mal Senta Olha a pepeca do mal Senta legal Vou mandar um papo reto Se ligue na moral Se ligue na moral Se pepeca que é do bem Se pepeca que é do mal Vou mandar um papo reto Se ligue na moral Se pepeca que é do bem Se pepeca que é do mal Olha a pepeca do mal Cê tá legal Pepeca do... Apepeca que é do mal Senta legal Senta legal Ao kritê Olha a pepeca do bem Se dá pra mim Pepeca do... lotus PAN Olha a pepeca do as mil mineral Senta legal Pepeca do mal To full нос Pepeca do as mil Pepeca do as mil Senta legal Pepeca do as mil Pepeca do as mil Pepeca do as mil uro Eu não quero nem saber Eu quero é a Pepeca Vem em mim Pepeca nervosa Vou botar um papo reto, se ligue na moral Tem Pepeca que é do bem, tem Pepeca que é do mal Vou botar um papo reto, se ligue na moral DJ Michael Jonathan, de Hilberto, Minas Gerais Vai a Pepeca do mal, cê tá legal Olha a Pepeca do mal, cê tá legal Olha a Pepeca do mal, cê tá legal Pepeca do bem, cê tá legal Pepeca do bem, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá wahrscheinlich Ei, 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 ei É só a mulherada É só a mulherada Bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum agora viciou no joga-joga novinha Agora viciou no joga-joga Olha que agora viciou no joga-joga novinha Agora viciou, venha Toma um copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo e o que pede ela faz Toma um copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo e o que pede ela faz Receba! Bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás Joga esse bumbum pra cima, vai! Do lado, pro outro! Ai que delícia! Eu adoro me amarro! Agora viciou no joga-joga, novinha Agora viciou no joga-joga O que que é isso? É viciou no joga-joga, novinha Agora viciou no joga-joga Eu tô no copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo e o que pede ela faz Toma um copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo e o que pede ela faz Ativa! E bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás E bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás E bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bumbum pra cima, bumbum pra trás E bota a mão no joelho, empina a peça de trás Bota a mãozinha no joelho, empina a peça de trás Pra trás DJ Michael Jonathan De Rio Bardo, Minas Gerais A mulherada tá querendo fazer aquela festinha VIP lá em casa Ô mãe! E aí? Legaliza! Liberou! Joga pra cima! Venha! A minha mãe tá encarnada que eu levo mulher pra casa Só é fim de semana que eu a gosto lá em casa Tem dinheiro pro motel e a coisa tá feia Entenda o meu lado, na rua dá problema Cê acha que eu dispenso uma topzinha Que me provocou na frente das amigas Então faça um pedido Ô mãe! Ajuda! Eu sem dinheiro pro motel O que é que eu vou fazer? É uma questão de legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada É uma questão de legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza Vem, vem comigo assim, vem É uma questão de legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada Pra dormir no meu ator Vem comigo assim, ó Legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada Pra dormir no meu ator Corpo de empregada Aqui As paredes te balançam, neguinha Legaliza Eu sei que a minha mãe deixa Vem, vem A minha mãe tá encarnada que eu levo mulher pra casa Só é fim de semana que eu a gosto lá em casa Tem dinheiro pro motel E a coisa tá feia Entenda o meu lado, na rua dá problema Cê acha que eu dispenso Uma topzinha Que me provocou Na frente das amigas Então faça um pedido Ô mãe, ajuda Eu sem dinheiro pro motel O que é que eu vou fazer? É uma questão de legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada É uma questão de legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada É uma questão de legaliza É uma questão de legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada Pra dormir no meu ator Legaliza Ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada Pra dormir no meu ator Pra dormir no meu ator E se eu te pegar é rã Eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz Se eu te pegar é rã Se eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa E eu vou ser seu Dom Luan E já era de madrugada Quando colei na balada Você tava muito louca Mais pra lá do que pra cá Com copo de bebida Veio toda oferecida Veio toda exibida Me chamando pra dançar Com quintas intuções Com cara de bidona Do tipo cachorrona Doida pra rã Eu que não sou bobo Fingi que nem queria Pra falar a verdade O seu nome eu nem sabia E se eu te pegar é rã Eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz Se eu te pegar é rã Eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa E eu vou ser seu Dom Luan Quebra, quebra, quebra Eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz Pra rã Eu te pegar E se eu te puxar Você vai ser minha princesa E eu vou ser seu Dom Luan Vai ser daquele jeito Corpo de pregada Receita E já era de madrugada Quando coloquei a balada Você tava muito louca Mais pra lá do que pra cá Com copo de bebida Veio toda oferecida Foi toda exibida Me chamando pra dançar Com quintas intenções Com cara de pitona Do tipo cachorrona Doida pra rã E eu que não sou bobo Fingi que nem queria E pra falar a verdade O seu nome eu nem sabia Quebra, 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 quebra Eu te pegar é rã Eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz Se eu te pegar é rã Se eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa E eu vou ser seu Dom Luan Se eu te pegar é rã Se eu te puxar é rã Eu vou fazer contigo o que o sapo faz Vamos Se eu te pegar é rã Se eu te puxar é rã Você vai ser minha princesa E eu vou ser seu Dom Luan DJ Michael Jonathan De Rio Bardo Minas Gerais Aham, aham Porto de pegada As paredes se balançam Venha E eu vou ser seu Dom Luan Alô É noite, vou ter vindo a produção Gostaria de falar com o Felipe Gama Ô, quando terminou a noite Eu lembro a você O meu WhatsApp Você me disse assim Não quero teclar Liga pra mim Com cara de vagabundo Eu gostei do que você fez E eu vou mostrar para o mundo E você é o cara da vez Ô, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Joga pra cima Vai, vai Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, gostoso, gostoso Ô, quando terminou a noite Eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim Não quero teclar Liga pra mim A mulher pra me prender Tem que ser carinhosa Tem que fazer gostoso Ser bonito e ver Vai, eu vou te ligar Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Eu vou te ligar Liga pra mim Gostosa, gostosa Eu vou te ligar Gostosa, gostosa Eu vou te ligar Então liga, vai Então é... Gostosa, gostosa Eu vou te ligar Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa A culpa é de Ricardo e Alfa Amorá Pode ligar Pode ligar Que ele atende na hora Vai, vai Porto de pregada Ô, quando terminou a noite Eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim Não quero teclar Liga pra mim Com cara de vagabundo Eu gostei do que você fez Eu vou mostrar para o mundo Que você é um cara da boza Ô, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Que isso, liga é esse? Ô, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, liga pra mim Gostoso, gostoso Ô, quando terminou a noite Eu dei pra você o meu WhatsApp Você me disse assim Não quero teclar Liga pra mim A mulher pra me prender Tem que ser carinhosa Tem que fazer gostoso Ser bonito e deliciosa Eu vou te ligar Gostosa, gostosa Eu vou te ligar Gostosa, gostosa Vem, liga, vem Vem, vem Eu vou te ligar Gostosa, gostosa Eu vou te ligar Gostosa, eu vou te ligar DJ Michael Jonathan De Rio Bardo Minas Gerais Eu vou te ligar Gostosa, gostosa Eu tô agora no WhatsApp Tô no Facebook Tô no Instagram Gostosa, gostosa Vai, vai Gostosa, gostosa As paredes se balançam Tio Oliveira, agradeçoe Eu vou te ligar Gostosa, gostosa A partir de hoje está decretado Eu sou o pai da farra E quem me ensinou a ser assim foi Ricardo Mori Rafael Moura Joga pra cima Eu tô casado E bem casado Com a cachaça Ela não briga Nem ciúme Nem tacar Com ela eu saio Sem ter hora Pra voltar pra casa Vivemos na lua De mel Eterna na balada Amor, amor Me dá o prazer De encher a cara Assim levando A vida diferenciada Seja no jardim Ou iate Até debaixo d'água Em qualquer lugar Que a gente chega A gente faz a par Que tá no DNA E ela é toda a nossa cara A farra é nossa filha A farra é nossa filha Tá consumada Isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha A farra é nossa Aqui tá no DNA O dinheiro multiplica A farra é nossa filha A farra é nossa A nossa felicidade Isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha A farra é nossa filha A farra é nossa filha A nossa felicidade O dinheiro multiplica Eu tô casado e bem casado com a cachaça Ela não briga nem ciúme nem da caia Com ela eu saio sem ter hora pra voltar pra casa Vivemos na lua A farra é nossa filha A farra é nossa filha Tá consumada Isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha A farra é nossa A nossa felicidade O dinheiro multiplica A farra é nossa filha A farra é nossa filha Tá consumada Isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha A farra é nossa filha Tá no DNA Isso aqui pra nós que é vida DJ Michael Jonathan De Rio Bardo Minas Gerais Tá estourado Forte de pregada Receba A farra Tchucu-tchucu Tchaca-tchaca Bocu-bocu Xê-hê-hê Cô-cô-cô De pregada Cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá As paredes se balançam, negona E a saudade bateu A vontade apestou Louco desejo de fazer amor Só com você, amor Só com você, amor A saudade bateu A vontade apestou Louco desejo de fazer amor Só com você, amor E pra fazer amor gostoso Não tem tempo, meu bem Tchucu-tchucu Tchaca-tchaca Bocu-bocu Xê-hê-hê Pra fazer amor gostoso Não tem tempo Tchucu-tchucu Tchaca-tchaca Bocu-bocu Xê-hê-hê Pra fazer amor gostoso Não tem tempo, meu bem Pra fazer amor gostoso não tem termo meu bem E a minha fechada Minha fechada é diferente, eu sou o rei do tesão Mas a minha fica louca e vai perdendo a noção E ó nega, eu bem que te avisei Se sentir minha fechada E a querer outra vez E pra fazer amor gostoso não tem termo meu bem E pra fazer amor gostoso E pra fazer amor gostoso É aquele jeitinho pra fazer amor gostoso Quarto de pregada, as paredes se balançam E a saudade bateu, a vontade apestou Louco desejo de fazer amor Só com você amor, só com você amor A saudade bateu, a vontade apestou Louco desejo de fazer amor Só com você amor E pra fazer amor gostoso Não tem tempo É chucu, chucu, tchaca, tchaca, buco, buco Pra fazer amor gostoso Não tem tempo, meu bem É chucu, chucu, tchaca, tchaca, buco, buco Pra fazer amor gostoso Não tem tempo, meu bem Chucu, chucu, tchaca, tchaca, buco, buco Pra fazer amor gostoso Não tem tempo, meu bem É chucu, chucu, tchaca, tchaca, buco, buco DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Eu sou o rei do tesão Quarto de pregada, quarto de pregada As flores se balançam Vem, vem, vem Chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de cem Chama, chama, chama Chama que elas vêm Chama pra cima, suíça Vai! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Elas ficam maluquinhas quando vê o bolo de nota de cem E hoje eu tô que nem o Silvio Santos Eu tô distribuindo dinheiro, tenho conta até no estrangeiro Aqui é cem por cento ostentação Aqui meu forte não vai quebrar Vem, me ajude a gastar Chama aquela véi Ajudi a gastar, meu bem Atenção mulherada Atenção mulherada A festa vai começar Joga os braços pro ar E quem quiser pode pegar Acima E olha o aviãozinho de cem Olha o aviãozinho de cem Tem de ciclo ainda também Tem de ciclo ainda também E olha o aviãozinho de cem Olha o aviãozinho de cem Eu vou chamar E chama 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 que elas vêm E ela fica apaixonada Quando vê o bolo de nota de cem Chama 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 que elas vêm E ela fica apaixonada Quando vê o bolo E chama 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 Jegrosso E marcado E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de sangue Chamba, chama, chama, chama que ela vem E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de sangue Eu tô distribuindo dinheiro Hoje eu tô que nem o Silvio Santos A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E hoje eu tô que nem o Silvio Santos Eu tô distribuindo dinheiro Tenho conta do estrangeiro Aqui é 100% ostentação A firma é forte, não vai lembrar Vem, me ajude a gastar Me ajude a gastar, meu bem Atenção, mulherada Atenção, mulherada A festa vai começar Jogue os braços pro alto e quem quiser pode pegar Venha E olha o aviãozinho de 100 Olha o aviãozinho de 100 Vinte e cinquenta também Vou ter de cinquenta também E olha o aviãozinho de 100 Olha o aviãozinho de 100 Vinte e cinquenta também Eu vou chamar, hein? É chama, chama, chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de sangue Chama, chama, chama É chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo É chama, chama, chama Chama aí E ela fica apaixonada quando vê o bolo É chama, é chama, é chama Chama que elas vêm E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de sangue E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de sangue Uhhhh E ela fica apaixonada quando vê o bolo de nota de sangue Obrigado.